Terra Pecuária, oferecimento, genética aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamin, Melori Coneta, Melori Magda, Fazenda São Lourenço, Genética BR, Agropecuária Santa Nazaré, Vita Sal, V3 Genetics, Metra Industrial, Cindy Castilho, Cindy Porangaba, Felipe Cury, Cindy J. França, Melori Pintado P.O., Hélio Correia de Assunção, Melori Zeus. Olá, o Terra Pecuária de hoje está começando agora. Sejam todos muito bem-vindos e se acomodem para não perder nenhum instante dessa edição. Acompanharemos uma visita para a Ládio Especial ao Cindy Castilho. E ainda mostraremos todos os detalhes dos 10 anos de leilão Leiloboi, Fazenda Novo Horizonte. Tudo isso começando agora. Vamos acompanhar uma visita para a Ládio Especial ao Cindy Castilho. A Daudio, como sempre, abrindo as porteiras da Fazenda com muita receptividade e muitas informações. Veja só mais detalhes desse dia. E a décima primeira, a Giratec. Técnica Internacional Fedegã chegou aqui no berço do Cindy Castilho, em Sales, no interior de São Paulo. 130 colombianos conhecendo um pouquinho mais da pecuária brasileira. É a segunda vez que vocês vêm aqui para o Brasil. José de Silvestre representando aqui um pouquinho a organização desse grande tour, uma oportunidade de trocar experiências e falar um pouquinho tanto do trabalho que vocês desenvolvem na Colômbia com a pecuária e conhecer de perto o que a gente faz aqui. Então, fala para a gente sobre organizar tudo isso. Com certeza é um grande desafio, né? Muito obrigada, sim. Efectivamente, chegamos a Brasil. É a gira número 11. Já temos visitado quatro explotações. Vimos ganado holandos, vimos búfalos, guaiú. Mirando tecnologia, mirando genética, mirando manejo. O Cindy está entrando à Colômbia. A genética de Adalio está entrando à Colômbia para poder levar à Colômbia e melhorar o que nós fazemos em Colômbia. Para alguns dos ganadeiros, a visita ao Brasil já valeu a pena, só de ter conhecido de perto o potencial dessa raça. Nos causou uma grande impressão por sua rusticidade, por seus resultados, tanto em carne como em leite. E, obviamente, estamos muito interessados em ver a possibilidade de levar essa raça com essas características à Colômbia. Se adaptaria perfeito a nossas circunstâncias de clima e de humedade em Colômbia. Seu Adalio é anfitrião mais uma vez. Dessa vez, anfitrião para esses turistas internacionais, pecuaristas que perguntaram bastante, tinham muitas dúvidas. É muito gostoso ver isso, né, seu Adalio? E, principalmente, muitas pessoas aqui já falando que querem levar essa genética para a Colômbia. Não, sem dúvida, Isabela, é sempre um prazer muito grande receber as pessoas para conhecer a raça síndia. Ainda mais uma excursão com 137 colombianos, não é todos os dias que a gente vê isso. E eu fiquei muito feliz porque teve uma participação de perguntas durante a mostra do gado, né? E eu percebi que as pessoas queriam realmente saber da raça síndia, as qualidades do síndia. E eu e o Fernando, eu acho que respondemos o que eles queriam saber da raça. E eu acho que foi muito positivo, talvez num futuro próximo, o síndia também pode caminhar, assim, lá na Colômbia. Quando ele perguntou ali, quem está interessado na raça síndia, você viu quantas pessoas levantaram as mãos. Então, isso é muito bacana. Então, eu estou muito grato e muito feliz por isso. Alguns ganadeiros ali, durante a apresentação, falaram um pouco sobre como que é a pecuária lá, né? E a gente percebe que lá é uma pecuária muito leiteira, eles também têm um trabalho com gado de corte. E aqui, eles tiveram a oportunidade de conhecer uma raça que a gente fala que tem uma dupla aptidão. Então, encaixa-se muito bem para qualquer tipo de projeto e até para quem tem os dois, né? Eu acho que o síndia, ele vai encaixar muito bem na Colômbia. Eu já estive na Colômbia três vezes. E eles têm uma pecuária muito parecida com a nossa, mas eles usam muito a raça Brahma e raças de leite. Eles não têm tanto Nelore, não têm síndia. Eu acho que o síndia vai somar tanto no gado leiteiro como no Brahma deles. Então, o Brahma tem característica muito boa de peso e o síndia tem as características da fertilidade, da rusticidade, produção de leite. Então, eu acho que, pelo que eu percebi ali, muitas pessoas interessaram em sêmen e vão acasalar com vaca de leite e com Brahma também. Quem também ficou impressionado foi o presidente da Fedegã. E aqui nessa fazenda, a gente fala que aqui é o berço da raça síndia. Foi aqui que a família do seu Adáudio começou e trouxe esse síndia que foi difundido por todo o Brasil. E aí, aqui hoje, muitas pessoas falando em levar essa genética por embriões e por sêmen. Então, é mostrando que deu muito certo o objetivo final desse tour. É magnífico. De isso se trata. Se trata de que vejam boas práticas ganaderas, vejam a maneira como se desenvolve este tipo de raça em um entorno ambiental como o atual. E, por suposto, se há interesse de negocio, agora falaré com o dueño do rancho, precisamente para ver como logramos fazer algo que le sirva ao ganadero colombiano. Hoje em dia há muitas mais facilidades e acho que uma raza como esta, que tem umas características muito especiales... E, por suposto, vi a vacada da entrada, vou ver a outra vacada. Acho que é espetacular a estrutura do animal e, por suposto, a capacidade de resposta produtiva. Vamos agora para um breve intervalo comercial. A gente já volta, não saia daí! Hoje foi dia de dar uma olhada nos animais no curral, com o time da Alta aqui presente, junto com a gente. Rafa, uma Torama muito especial e não é à toa que vocês têm a Nelore VC como uma parceira de vocês, né? É isso aí, Isa. É muito gratificante vir aqui no Nelore VC e poder acompanhar de perto o trabalho desse parceiro e amigo, que é o Guto. Eles têm já dois touros na alta, o 7204, o 7044, que são dois reprodutores que representam muito esse trabalho de seleção dele, um trabalho criterioso, buscando muito biotipo equilibrado de fenótipo, costela, perna, estrutura, pelagem. Ele é muito criterioso nesse ponto de seleção de fenótipo, mas respaldado por uma avaliação genética equilibrada nos três programas. Então, sempre que a gente acompanha o Guto, ele vem falando de biotipo, avaliação equilibrada, nada muito extremado, mas com equilíbrio muito forte nas características. É isso que a gente vem visitar o Nelore VC e enxerga no curral. Então, tudo aquilo que ele fala e faz, isso é importante. Então, o Guto, ele é um criador muito criterioso, né? A toa que o 7204 e o 7044, que já está na bateria nossa, são dois reprodutores que o mercado compra e compra muito bem. Desses dois touros que estão já lá na bateria, o que a gente pode falar sobre eles? O 7044, um dos touros hoje líder para habilidades maternas, que é uma característica que o pessoal tem buscado muito, já que o Nelore é uma raça mãe, né? que a gente fala, seja para rebanho comercial mesmo, para cruzamento. Então, é um touro líder e o 7204, um touro muito buscado para quem faz touro. Um touro de um biotipo muito interessante, racial, um touro de um frame mediano, um touro bem interessante aí para quem busca fazer touro. E não é à toa que a junção, a gente inclusive encontra clientes que vão na alta e compram os dois touros. Um para fazer base e outro para fazer touro. Esse equilíbrio é muito interessante. O Guto, quando ele ofereceu os dois touros para alta, inclusive foi um ano passado, eles estiveram no pavilhão da Expo Genética, o nosso, depois eles foram para a Central, já saíram do pavilhão com fila de espera, atendendo pedidos, mostrando que realmente o Nelore VC hoje está sendo buscado, essa genética. E é por isso que esse ano a gente está aqui e novidades vão chegar na Central logo, logo. Orgulho, legado, família, tradição e inovação. Quando pensamos em nossa história, é assim que gostaríamos de ser lembrados. Como uma seleção que valoriza tudo o que a pecuária representa em sua completude. Fazenda Camparino. O Zebu que paga a conta. Paixão que virou talento. Essa frase resume bem o dom de pintar os animais Nelore P.O. Do selecionador Helinho Correia de Assunção. Pioneiro. Um artista que transformou os tons de vermelho em uma referência ao criatório da fazenda Santa Maria do Água. Afinal, são mais de 40 anos de persistência, amor e dedicação em prol desses diamantes vermelhos. Que conquistaram os pastos de todo o Brasil por sua beleza de pelagem, aliada às principais qualidades da raça, como produtividade, precocidade, fertilidade, rusticidade. É a líder na venda de sêmen Nelore no mundo, com mais de um milhão de doses comercializadas em 2021. Genética aditiva. O berço da pecuária produtiva. Fazenda Jacaminho. O caminho para a alta produtividade. Um criatório que investe na raça Cindy há quase 20 anos. Com um histórico de grandes campeões, sendo uma referência ao mercado. Um projeto baseado em consistência genética. Animais com rusticidade, dupla aptidão, produtividade, biotipo moderno e eficiência a pasto. A 86 anos, as fazendas reunidas Castilho, vem selecionando, multiplicando, preservando e disseminando a raça Cindy no Brasil e no mundo. Seleção de grandes campeões, referência nacional na qualidade da raça. Cindy Castilho, fonte genética do melhoramento da raça, na carne e no leite. Nelore Cometa, pronto para servir. Aqui a pecuária focada em desenvolver muita qualidade no processo do melhoramento genético. Um rebanho em destaque no Mato Grosso, com animais precoces, garantindo a rusticidade e produtividade. Um trabalho moderno, eficiente para animais criados, recriados e selecionados a pasto. Genética de resultados. É Melore Cometa. Orgulho, legado, família, tradição e inovação. Quando pensamos em nossa história, é assim que gostaríamos de ser lembrados. Como uma seleção que valoriza tudo o que a pecuária representa, em sua completude. Fazenda Camparino. O Zebu que paga a conta. Trazendo um conceito inovador para o mundo do melhoramento genético. A V3 Genetics chega com uma proposta marcante. A inovação no mercado de genética do Nelore Pintado. Que busca trazer conhecimento científico qualificado, consistente e médio. Afinal, os animais dessa pelagem estão conquistando cada vez mais pecuaristas interessados em levar para seus plantéis uma genética focada em precocidade, rusticidade, qualidade na carne, mas também em beleza racial. V3 Genetics. A inovação no mercado de genética do Nelore Pintado. A vida no campo começa cedo. Para enfrentar o dia a dia, confiamos nos parceiros que estão sempre ao nosso lado. Parceiro de verdade para cercas e currais é Titano. Eucalipto imunizado com 17 anos de garantia. Titano tem garantia da metra. 20 anos de tradição. Em Titano, o homem do campo confia. Titano é mais que eucalipto. Você está assistindo... Terra Pecuária, o melhor do campo na sua TV. Esse é o Hugo Santana, da VitaSAL. Obrigada pela participação aqui com a gente. Um beijo para a família. E agora vamos falar de um dos leilões mais tradicionais da região. São os 10 anos do leilão Leiloboi, Fazenda Novo Horizonte. Agora a gente vai lá para a Curva do Leque conferir os detalhes dessa festa boa. Acompanhe com a gente. 10 anos do leilão Leiloboi, Fazenda Novo Horizonte. 10 anos não são 10 dias nem 10 meses. São realmente 10 anos cravados de muito trabalho árduo. Desde que a família Leiloboi, com seus 38 anos de história, reativou a Fazenda Novo Horizonte e esse famoso leilão que se transformou em uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento da região. Na verdade, mais do que eu acho que é uma ferramenta, realmente uma referência, né, Guaritá? Estou aqui com o Carlinhos e a Dona Elvia e acho que deve passar um filme na cabeça, né? Olhar para trás e lembrar de quando vocês chegaram aqui. Muito trabalho. Além de muito trabalho, foi uma, para nós, foi muito bom para a empresa, para o Leiloboi e nós tivemos muito apoio dos pantaneiros. Isso aí, sem eles, nós não faríamos o que a gente está fazendo todo mês. Nós temos 10 anos, estamos completando hoje, fazendo um leilão por mês, todo último sábado do mês. Nunca deixamos de fazer um leilão, nem com cheia, nem com frio, nem com seca. São 120 leilões comemorando hoje. E isso aí, para fazer, você tem que ter gado, você tem que ter oferta de animais, porque sem oferta de um número bom de animais, você não traz o cliente. Aqui nós tínhamos problemas de estrada, hoje não temos, facilitou muito, mas mesmo assim tem a distância, né? Então eu agradeço demais o apoio dos pantaneiros. Existe uma evolução aí do gado. Durante esses 10 anos, o gado melhorou demais, né? Muito. Comprar no touro, isso aí tudo incentiva. Por quê? Existe um comparativo na pista. Então um cliente vende um bezerro por 2 mil, o outro vende por 2,5 mil. Por quê? Isso aí é genética. Genética, reprodutor. Então eles começaram a investir em genética. O gado hoje é um gado mais saudável, um gado que come mais sal, é um gado mais manso. Então hoje é impressionante. Os criadores, os invernistas, os amigos da gente que vem aqui. Realmente a primeira coisa que eles falam é da melhoria do gado do Pantanal. Vem gente do Brasil inteiro. E uma coisa que chama muita atenção é essa acolhida maravilhosa de vocês. Dona Elvia, uma das principais responsáveis por isso. A gente está inclusive com muitas pessoas aqui que vieram passar esse final de semana comemorativo, né? Dona Elvia, e a senhora com carinho, com cada um. A gente tem que ajudar, né, bem? Ela ajuda muito. Ontem jantamos 60 pessoas aqui e acho que dormimos em 40, né? Isso faz parte, que a pessoa que vem nessa distância, hoje mesmo tem gente que vai chegar aqui, que quer comprar um gado, que amanhã marcar os animais. É realmente um trabalho árduo. É um trabalho de equipe. Nós hoje temos mais de 100 pessoas trabalhando no Leilão, entre tudo, comitiva, transmissão, pisteiro, bifé, mas é um negócio que a gente faz com prazer e com amor. Essas comitivas são uma marca registrada do Leilão, né? 95% dos animais chegam a pé. Você já fez a viagem com a comitiva aí e você sabe como é que foi. Você fez uma marcha, né? E aí as comitivas, elas estão conosco há muitos anos. A gente procura evitar de trocar, né, de mudança, porque a gente vai pegando confiança, né? Então é uma luta. E animais de caminhão mesmo, de carreta, as pessoas, pra vir aqui são poucos. A maioria, 95% vem a pé. Dona Elvia, esse projeto, como que é pra senhora ver hoje os filhos, os netos, todos aqui juntinhos, ajudando, trabalhando e vestindo a camisa? Claro, a vida da gente é pensando nos filhos, na realização deles, na felicidade deles. E eu fico muito liberada. Os meninos gostam, cada um tem a sua missão, né? Eles se entendem, porque o Carlão faz uma coisa, o Federico faz outra, a Juliana vem sempre. Então isso aí é deles, né? A verdade é que é deles, né? A gente trabalha junto e pensando no futuro deles e dos netos. Bem, difícil reunir esses três filhos juntos, esses três sucessores aqui também, a Rafa, esposa do Fleta, a Alita, esposa do Carlão. E a gente, mais uma vez, falando dessa importância da família trabalhando junto, né, Freire? Isso é uma marca de vocês, né? Da Leiboboi e desse leilão. Se não fosse a família, a gente não conseguiria estar chegando aos 10 anos de Novo Horizonte. Administrado pelo Carlão, o Carlão que toma conta aqui da fazenda. Os 38 anos da Leiboboi, meu pai e nós lá em Campo Grande. Essa edição comemorativa de 10 anos, a gente tem aqui mais de 5 mil cabeças. Uma coisa que me chamou atenção quando eu conversava com o seu pai, é ele falando que, por exemplo, chegou aqui uma comitiva com 1.900 animais de mais ou menos 45 produtores pecuaristas. Para as pessoas entenderem, né, que os donos que participam desses leilões estão esclamados pelo Pantanal inteiro, pelo Mato Grosso do Sul inteiro, né? Os vendedores nossos, 70% dos vendedores, são das famílias tradicionais, herdeiras do Pantanal, da Hencolândia. E grande parte deles mora no Rio de Janeiro. Compradores a gente tem do estado inteiro, tem do interior de São Paulo, Minas Gerais. E olha só que bonito, o Ivanildo já vinha nesse leilão antes dele fazer parte, né, dessa aquisição da família da Leiboboi, da família Guaritá. Continuou desde o início, trazendo animais para serem comercializados aqui, também já comprou. E é inegável, né, a contribuição desse leilão para essa região do Pantanal, né? Ah, essa, a vinda da Leiboboi aqui para o Novo Horizonte foi fantástica, movimentou. Olha, eu participo desde a época do seu Paulo, que há 35 anos atrás, por incrível, eu vim na inauguração também dele. Aí depois eu vim na inauguração da aquisição do Carlinhos Guaritá. Nós participamos desse leilão, é uma facilidade, é preço muito bom para os seus vendedores, para os seus compradores. Então nós estamos muito felizes aqui no Pantanal, que é próximo de Corumbá. Eu tenho as fazendas lá para o lado do Paiaguai, tenho aqui na Iecolândia também, mas é muito bom. O que a Leiboboi fez quando chegou aqui no Pantanal foi transformar os últimos sábados do mês em uma tradição, um ponto de encontro a que todos os pantaneiros se reúnem, compartilham um pouquinho das suas experiências nas fazendas e fazem bons negócios, né Bruna? É verdade, é verdade. Há 10 anos o leilão Novo Horizonte está aqui, né? Mas o que a Fazenda Alegria tem a dizer, a gente quer parabenizar a família Guaritá, a família Novo Horizonte, porque acaba que nós nos tornamos uma família só, né? E é uma grande parceria, uma grande amizade e a gente deseja todo sucesso e vida longa para todos eles. São parceiros e mais parceiros que fazem parte dessa trajetória, Fazenda Carme, uma delas. Max, estava comentando com você aqui, prosas de bastidores, sobre a quantidade de animais que vocês vendem aí aproximadamente por ano, mais ou menos mil. Ou seja, nessa celebração aí de 10 anos, quase 10 mil cabeças de animais comercializadas daqui do Pantanal, né? Sim, sim. Isso que é o bonito, né? Fazer parte dessa história ao lado da família Guaritá. Com certeza. Pessoal receptivo, pessoal muito... eles são muito profissionais, né? São pessoas que acolhem bem, eles fazem bem a questão do manejo do gado e eles verificam a questão da saúde do animal. Ó, esse animal aqui talvez é melhor não, esse daqui talvez sim. E eles são responsáveis pelos compradores também. Eles não é qualquer pessoa que chega e dá lance e compra. São pessoas do qual eles, vamos dizer assim, eles avalizam. Eles falam, não, o cara que comprar, você pode ficar tranquilo que você vai receber. Todas as dificuldades que o Pantanal enfrenta, não se trata da natureza, né? Um ambiente muito desafiador. Querendo ou não, esse leilão também ajuda muito os pecuaristas a enfrentarem. Enfrentam juntos. Estava conversando aqui com o Marcos André, o gado, né? A comitiva passa e vem pra cá, são três dias ou três marchas, né? Se for pelo linguajar do Pantaneiro. Mas isso facilita demais, né? Porque essas estradas mesmo, antes do leilão, né? Ter esse sucesso todo, eram ainda mais difíceis. E hoje vocês conseguem receber esse benefício, né? Sim, hoje aqui a Fazenda Novo Horizonte, a Leiloboi, é muito colaboradora pra todos os pecuaristas aqui da Inha Colândia e do Paiaguais, ajuda muito, né? Ainda mais a comitiva vem de vários dias, vários dias, pra chegar até aqui pra venda, né? Seu Carlos, o Frederico, o Carlão, são pessoas idôneas, sabem fazer negócio. E a gente tá sempre com eles, sempre prestigiando e eles prestigiando a gente também, né? A palavra que sempre foi regada nesse solo de bons negócios é dedicação. A dedicação de uma família que hoje faz do Pantanal a sua casa. Impossível olhar pra trás e não agradecer ao casal que perseverou junto pra chegar até aqui. O sonho dele era ter um homem novo no Pantanal, esse sonho foi realizado, porque ele põe a gente pra trabalhar mesmo. Não para, né? Falar dele, quem conhece ele, sabe? Quem não para e trabalha sempre pensando em aumentar. Sua mãe sempre do lado, né? É, do lado. Eu tenho orgulho do meu pai e da minha mãe e fico muito feliz que a família fica unida. Só tem que agradecer por ser filho deles. São um exemplo de vida pra nós, exemplo de força, de trabalho e de sucesso. Música E o Terra Pecuária de hoje fica por aqui. Um beijo grande, obrigada pela sua participação. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, acompanhar todos os bastidores e a agenda do nosso programa. Até o próximo Terra Pecuária. Terra Pecuária, oferecimento genética aditiva. Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamin, Melori Coneta, Melori Magda, Fazenda São Lourenço, Genética BR, Agropecuária Santa Nazaré, Vita Sal, V3 Genetics, Metra Industrial, Cindy Castilho, Cindy Porangaba, Felipe Cury, Cindy J. França, Melori Pintado P.O., Hélio Correia de Assunção, Melori Zeus. Música Música